E no toque você sabe, NPCA Essa mina é foda, ela é fora do normal Chama sua amiga pra fazer um bacadão Nem precisa pedir que ela libera o anau Nem precisa pedir que ela libera o anau Bereta, penetra, vai, vai, que tá legal Bereta, rurina, vai, vai, que crê Bereta, penetra, vai, que tá legal Bereta, penetra, vai, que tá legal O DJ NP size que vai tacar tudo dentro Olha só, moleque, é a...